E aí E aí E aí Cala a boca Feito E aí E aí E aí E aí E aí A gente tá descendo sentido Pinheiros Pegou a esquerda pela 23 Sentido praça Adorei essa viagem Passando na porta do vermelho nesse momento aí Se mantém Copom, se mantém Adentrando construção aí, postivo, próxima praça Ficou na cautela, hein Ficou na cautela Vai com a colisão também Concessionária, concessionária, ô Copom Cuidado com o apoio Não, não Isso não é verdade Se vai se mantendo aí Derrubou um Rocam, ô Copom Derrubou um Rocam Saiu da Cracolândia agora, ô Copom Vai filho, vai morrer, filho Vai morrer, filho Sem novidade, sem novidade, Copom Cracolândia novamente Vai sair nos fundos Nos fundos da Cracolândia aí Cautela, Rocam Cautela Pera aí, João Perdeu, perdeu Cautela, senhor Não fecha ele muito aí, não Cautela Aí não tem saído, acho não, hein Tem saído não, hein Já era, filhão Fecha ele aí, fecha ele aí Já era, já era Vai, vai, desce Desce, tio Desce Desce do carro Desce, tio Desce do carro Vai, levanta a mão, levanta a mão Ei, ei, ei Se entrar no carro vai tomar tiro, hein Tô filmando Para, tio Granteia, granteia, grão Divida na mão, tô bom Tão pronto Esparo na ponte, coca Policial baleado, policial baleado Policial baleado Capê, Copom, reporta qual ponte que aconteceu o disparo? Próxima praça aí, próxima praça, postiu? Ponte em cima da Cracolândia, Copom Fica com ele aí, Bilal Fica com ele aí Algum informe do indivíduo, Copom? Negativo Ele se evadiu do local Ô, Comando Sim Todo mundo foi Conseguiu balear todo mundo o indivíduo lá Apoia o Mike que tá ali embaixo ali Tá embaixo da ponte com o indivíduo lá Fica lá no apoio dele lá Copom, o indivíduo se evadiu do local Alguns policiais baleados pelo local aí, postiu Positivo Positivo Só reporta pra gente É o mesmo do... Do veículo branco? Negativo É um indivíduo que chegou secundário aí No... No veículo preto Positivo Volante Cracolândia Em cima da Cracolândia aí, Copom Apoia o Vanilla também Próximo a Vanilla E aí, senhores? Vou por cautela com a motocicleta Indivíduo armado Atentando contra a equipe, que é sério? É, rapaziada Vocês vão querer ficar comigo no escuro aqui? Leva-o pra meio da via ali, pô Não, não, vai ficar aqui, filho Teve policial baleado Se morrer policial ainda tá... Aí já não é problema não Pois é, né, não Fecha o quê com eles aí, senhores? Tem... Deixa eu ver Tem o... Uma pistola de 9 mililitros Uma 556, um fuzil E muita munição Coisas ilícitas aqui também Excelente Pingou pra pega Tão com alguns policiales baleados ali Pode se manter com ele Uhum Eu tava lá onde o carro branco tinha ficado, cara Eu fiquei na contenção lá Não consegui me dar suporte Caraca, eu tô tomei um estilo aqui, velho Tá foda Cautela que tem um cara de moto rodando aí, hein? Eu vi, eu vi, eu vi Pera, peguei, ele já foi chamado socorro? Ainda não, ainda não Ainda não Fica sem... comunicação aqui Eu tomei, peraí, deixa eu... Caralho Qual foi a situação, comando? Ô, Lorde Pega a viatura Aqui, ó Sim Bem na esquerdinha aqui, você vai ver Então, tem dois Mike ali com um indivíduo na mão Apoia aí, já pode jogar na viatura Caraca, tô... Por causa que eu tomei também muito, né? Caralho Chamei aqui, comando Opa, excelente Maravilha Indivíduo na mão? Tamo com o indivíduo na mão O... que deu o pinote Teve um parceiro dele que tava rodando a área aí Foi ele que desceu aqui Alvejou alguns policiais aí Mas ele conseguiu ser vadia aí no veículo Deu pra ver a marca da moto? É a moto preta, né? Não, o que valeu a equipe aqui foi o... a velar preta Ah, a velar preta Isso Beleza DCL É o SAMU É o SAMU Opa, doutores Opa Boa noite, servidores policiais Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Boa noite Tá separando aqui um por um Vamo lá Só pra deixar mais... fácil Vamo lá Pulsão ok Tá indo bem, tá indo bem Vamo lá Isso Tudo bem, Steven? Vamo lá, vamo pegar aqui mais um Tá bem, Sargento Tudo bom? Deixa eu ouvir não Tem sim aqui no espaço Obrigado Não, tô bem, graças a Deus Caraca Amém Pulsão também Vamo que vamo Maravilha Mais uma e... Opa Muito obrigado, doutor Tá bem, Steven? Nada Sim, senhora Aí, gente Opa Sargento, ouvindo a gente Opa, tudo bom Tá sentindo sopuzoso Bem entura Eu tô só cansado Cansado, quer sentar um pouco ali, quer tomar uma água Vou tomar uma água aqui Vou tomar uma água aqui na viatura Ô, doutor Ô, doutor Acabou Acabou que eu também tomei um tiro Só que eu não cheguei a... Os tiros pegou Só de raspão aqui Teria alguma... Um soro aqui? Também Será que tem um... Tá A gente pode ser redirecionar o hospital pra vocês estarem pegando o tratamento O que que vocês acham? Não, tá ok, tá ok A gente vai... Vai dar uma passada lá Perfeito Vocês podem acompanhar... Até o... O... O HP Mais próximo, tá? A gente vai averiguar os seus ferimentos certinho Pulsivo, nós vamos pra lá agora então Perfeito Mas então, doutor Muito obrigado, hein Nada Melhoras aí, viu? Ô, pessoal, tão bem aí, senhores? Tô... Tamo bem Tô sangrando... Sangrando não, né? Pouco aqui Bem Bem muito forte, né? É A gente... A gente vai deslocar pro HP O indivíduo tá na viatura, né? Tá, ali na minha viatura ali, sim Excelente Vamos deslocar pro HP lá as equipes Tô cheio de lá, a gente vai pro... Pro DP Maravilha Alô, só baniu, hein? Deixa o light ligado dela, né? Pode deixar assim E aí, doutor Eu não vou poder descer, soma E aí, pá, boa noite, chefe Boa noite Positivo, coronel Nome e idade por gentileza? Puro Ferreira, 45 anos Você sabe o que aconteceu? Olha, eu não cheguei a ser... Eu não cheguei a ficar inconsciente, não A equipe tava em acompanhamento aí Até que chegou um indivíduo aí E baleou alguns policiais Tomei alguns tiros aí no colete Certo Talvez também tá um tiro de respawn aqui no joelho Vou tá fazendo aquela limpeza no local, tá bom? Tá, tá ok Sentir alguma ardência, alguma coisa, você me avisa, ok? Tá ok Passar aqui um pouco de álcool Perfeito O senhor tem preferência pra algum tipo de curativo? Não, não O que dá barbe, ok? Tá perfeito Prontinho, se mexe Isso, perna reta Perfeito O senhor tem ali já algum tipo de medicamento? Não, não Agora é dar o retorno Certinho Dá lado aqui no colete do senhor agora também Licença aqui, viu? Ok Certo Ok Ok O colete protegeu bem o senhor agora, viu? Prontinho Só isso mesmo Tem algumas marcas Mas isso vai sumir em breve, certo? Passei uma pomada no local também pra dar uma ajudada Tá um pouco roxo Mas logo, logo você vai sentir melhor, tá bom? Não, sem problema Vou levantar aqui devagar, hein? Isso Certinho? Vai Qualquer coisa pode procurar aqui o nosso hospital Que a gente vai ter o melhor atendimento pros senhores, ok? Opa, muito obrigado, hein? É isso aí, mais uma vez Tamo de volta Representando puro amor e fé A voz da tropa Sim, tem amor também sim Mas tem revolta Na alma que anda na terra vestida De fardo e bota Ha! Você me coloca Em uma vala comum Eu era como você Mais uma pessoa comum Que se alistou Não foi de bobeira Por Deus, linha de frente Nessa última trincheira Vou desenhar pra você, Davido, um quadro Capim secou É a hora do enquadro Vai, coloca a mão na cabeça Vira de costa pra mim Entrelaça os dedos e abre Vira de costa pra mim Vira de costa pra mim